Calça curta, pés descalços, e pra defender meu pago Uma espada de alegria, fui leão do caveirá Fui feliz quando piado, tive o mundo só pra mim Eu fui herói, fui bandido, foi senhor das ex-marias Dessas minhas fantasias, tive muitos inimigos E o cardeal das laranjeiras, me avisava dos perigos A cavalo, não e o lemes, pega as armas e te prepara Que aí vem os flores da cunha, no seu flete de taquara A cavalo, não e o lemes, pega as armas e te prepara Que aí vem os flores da cunha, no seu flete de taquara Tempos de doces lembranças, que o faz de conta criou Botéis de crinas trançadas, forcas que o vento balança Para os sonhos de criança, que o próprio tempo ariscou Para os sonhos de criança, que o próprio tempo ariscou Homens de um tempo sem medo Parecendo nos brinquedos Que a vida deixou passar E o pior de instâncias de agora Homens de tempos mudarão Estamos de volta com o TVE nos festivais Que hoje está no vigésimo Canto Moleque de Candiota Participaram cantores amadores Nas categorias e modalidades masculinas e femininas Separadas por idade Estamos acompanhando hoje a competição masculina Vamos agora ver os finalistas na categoria juvenil Hoje é domingo Folga o meu pingo Mas amanhã amor Tropa na estrada A vida encordoada No corredor Não sei do tempo Mas peço aos ventos Nova canção E em cada espora Choram as horas Mas dê o coração Quem sabe a vida Mostre na vinda Um fruto novo amor E a madrugada Cante na estrada Deu um sonhador Deu um sonhador Barro em carinho A florescer Que o campo em paz Razões nos traz De amar e ser De amar e ser Se a primavera Depois da espera Plantou verões No todo inverno Cantarão eternos Dois corações O mesmo poncho Que volta ao rancho Que volta ao rancho Depois do corredor Colheu do passo O úmido abraço Pra entregar a ti Que hoje aqui Chore e sorri Sabe na vida Flor não colhida Por bem querida Voltei por ti Na volta ao rancho Barro em carinho A florescer Barro em carinho A sombra grande Da tarde Desceu comprida Mais lenta Sobre o juncal Dos açudes Com suas águas Barrentas Da pobre Res desgarrada A dor Escapa No berro Sentindo O fundo No quarto A marca Quente Do ferro Homens Arrastam Esporas No ente No ente Sai dos galpões Cansados Da desencília Pra um mate Ao pé Dos fogões A palha boa Abra o fumo Pros lábios Um gole Depura E uma guitarra Em las manos Pontear Paixão E ternura Então o verso Tudo se arranca Da vela Vindo pra fora E a alma Doce Liberta Meu sonho Na mesma hora De andar Cantando Pra os outros Montechose Noite Longa Amor Espago Querencia Ritual De Campo Em Milonga Men So Esporas Noite S Vi A gucken O tosador da do povo Que vem pra safra dos pilas Reenvelheceu já faz tempo Mas não se cansa da esquila Um barbo de prosa mansa No campo afora em distância E interte um pouco da indiada Montando os potros da estância Mas quando chega o inverno Com o frio vem o temor Até o coração mais bruto Reclama a falta de amor É quando as coisas da vida Já não se ajeitam no tranco E uma saudade destina De esquina vindo do pranto Então o verso se arranca Da goela vindo pra fora E a alma doce liberta Meu sonho na mesma hora